Olá, marceneiros e marceneiras de plantão! Sejam todos bem-vindos à Oficina de Marcenaria Amadora. Eu sou o Rodrigo Pioto e hoje eu trago mais um projeto aqui pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês dentro da oficina e é um projeto de fácil construção. Aproveitando, esses dias eu estava conversando com um amigo e ele achou que o YouTube estava mandando alertas em excesso pra ele repetitivos de vídeos, mas não é não, pessoal. Eu aumentei as atividades aqui mesmo no canal, então ao longo da semana, ao longo da semana, vocês devem receber alertas de um ou mais vídeos por semana. E hoje eu vou mostrar pra vocês como construir um toggle clamp ou grampo de pressão, que é esse grampo aqui, ó. Ele é muito usado em gabaritos. Esse aqui eu construí há algum tempo atrás na oficina pra fazer o ajuste de tábuas, tábuas que são regulares, o pessoal que trabalha com pallet, então você consegue acertar e evita o kickback, tá? Então esse gabarito eu construí. É um grampo usado também na bancada, furadeira de bancada pra você prender a peça. E qual que é o ponto? Esse grampo aqui, ele não é muito fácil de ser encontrado, porque não é um grampo muito usado e ele tem um preço relativamente alto. E aí o nosso amigo Márcio Roberto Ventura desenhou esse grampo pra gente, e aí eu vou mostrar pra vocês como vocês podem construir um dentro da oficina. É um grampo parecido com esse aqui. Esse aqui ele foi feito com MDF de 3, mas eu vou construir aqui usando o MDF de 9mm, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, assinale o sininho de notificação pra receber alertas dos próximos vídeos. E já dá um like, pessoal. Caso você não goste do vídeo, lá no final você tira o like. Então, mãos à obra! Esse grampo, ele foi feito para uma chapa de 9mm de MDF. Você pode usar outras espessuras, pessoal? Pode! Só precisa fazer um ajuste aqui na base, tá? Então o desenho, ele tá certinho pra MDF de 9mm. Eu vou usar esse aqui, ele tem um lado laminado e o outro é um lado cru, mas se você usar ambos laminados ou ambos cru, vai funcionar também. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a serra de fita pra fazer o corte das peças, mas como as peças são relativamente grandes, você consegue usar tico-tico manual, você consegue usar tico-tico de bancada, fica a seu critério, tá? Eu vou colar, eu vou recortar as peças, elas estão meio espalhadas, então pra ter o maior aproveitamento da chapa, eu vou recortar as peças, vou colar uma fita em cima do MDF e eu colo o desenho em cima da fita, assim fica mais fácil pra remover depois. Eu vou usar um adesivo em spray que eu tenho aqui, mas você pode usar cola pra madeira, cola branca, se você quiser pode colocar uma fita depois, assim não fica descolando, tá? Então, vamos ao corte das peças. Então, vamos ao corte das peças, Eu dei um acabamento na lixadeira, pra deixar mais bonitinho, pessoal, mas não influencia muito, tá? Se você fizer os cortes meio fora, o sistema vai funcionar mesmo assim. Então, como é que funciona a montagem? As peças, elas estão fechadas por grupo, então a base é grupo A, grupo B, grupo D e grupo E. Eu vou começar fazendo a montagem pela alavanca, que são essas três peças, depois eu venho pra essa ponta aqui, esse outro conjunto junto com esse e formam a base. O que é importante, pessoal? A furação. Então, eu vou colar essas três peças e vou deixar uma marcação aqui pra fazer a furação. Essa aqui é a furação numa peça só, não tem problema. Essas duas, elas não são coladas, mas eu vou fazer o alinhamento pra fazer a furação. Então, se tiver qualquer diferença entre os cortes, a furação acaba ajustando. E na base a furação não interfere muito. Pra fazer o furo aqui do parafuso que faz a prensa, eu vou fazer ele da borda. O furo fica a dois centímetros com uma broca de oito milímetros. A montagem é muito simples. A gente começa aqui pela ponta, que é essa aqui, depois a gente vem pra alavanca. As duas laterais e a gente faz o fechamento aqui com a base. Pra colocar as peças, eu vou usar esse parafuso aqui. Ele tem um diâmetro de quatro milímetros. E essa porquinha, ela tem uma borrachinha. Porque você não faz o aperto total pra conseguir deixar uma folga pra fazer esse movimento aqui. Ó, o que eu achei perdido aqui? A peça C tava debaixo da lixadeira. Eu vi que tava faltando alguma coisa pra fazer o fechamento. Então eu vou fazer os dois furos aqui e só lembrando que ela vai nessa posição. Antes de explicar como ele funciona e fazer as demonstrações, finais, eu queria comentar sobre o desenho. Eu queria primeiro agradecer ao Márcio Roberto Ventura, meu grande irmão, que fez esse desenho aqui. Obrigado, Marção, mais uma vez. Tá ajudando bastante a comunidade. E vocês conseguem baixar esse desenho pelo aplicativo da Marcenaria Amadora, que está disponível para iOS e para Android. Só lembrando que depois que eu subo o vídeo no canal, demora mais ou menos de 12 a 24 horas para o desenho ficar disponível no vídeo. Então, pessoal, aguardem esse prazo aí. Não passe e-mail pra mim falando que o desenho não tá lá, que o aplicativo tá funcionando. Caso você tenha qualquer dificuldade, aí sim, me passe o e-mail explicando qual que é o motivo que você não consegue baixar. Muita gente tá colocando no campo de comentários, ah, me passa por esse e-mail, me manda pelo WhatsApp. Pessoal, eu não consigo fazer isso, tá? Então, insista lá no aplicativo que ele tá funcionando. Já teve mais de 10 mil downloads e são mais de 5 mil usuários ativos, tá? Então, o aplicativo é porque eu quero disponibilizar mais conteúdo pra vocês, quero colocar mais funcionalidades, mas eu preciso testar, ele precisa estar funcionando bonitinho, tá bom? Agora vamos para as demonstrações. Eu terminei a montagem no grampo e aqui na ponta você pode colocar uma borracha como essa aqui. Aqui tem um EVA que o Márcio recortou na máquina laser. E aqui, pessoal, eu fiz uma... Eu achei aqui na minha oficina uma rodinha, um disquinho aqui, acho que foi cortado na Serra Copa. Eu nem sei de onde veio isso, tá? E aqui tem uma porca-garra. Então, pode ser uma alternativa também. Você pode colocar um pé de mesa, acho que encaixa certinho, que é invertindo a cabeça do parafuso, mas você pode usar, tá? E como que funciona o grampo? Eu prendi o grampo com o parafuso aqui na base de MDF e prendi esse MDF na bancada aqui com os grampos. Então, ele funciona à base de pressão. Eu encostei uma madeira aqui, ele encosta aqui e aqui dá a pressão, tá? Então, puxando aqui, veja que ele ainda está um pouco folgado. Eu solto. E para aumentar a pressão, eu tenho que abaixar esse parafuso como um todo. Então, eu dou uma soltadinha aqui, abaixo, aperto aqui embaixo. Para facilitar, você pode até colocar outra porca borboleta aqui. E aqui, aí ele dá mais pressão. E aqui, pessoal, ele está travado, tá? Como aqui está a base de cola, se você achar necessário, você pode colocar um parafuso pelo lado de dentro aqui, travar com o parafuso aqui para você ficar mais tranquilo, para deixar ele mais travado. Mas aqui, pessoal, ele está bem firme. É isso aí. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreva também no canal e visite o Marcenaria Amadora lá no Instagram. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!